E aí galera, estamos trazendo aqui para você mais um WinFak Ops D-Line. Obrigado por todos os chupers. Bom, essa parte a gente já viu no vídeo passado. Não dá pra passar, bitch. Desculpa, vamos ter que ver de novo. Caraca! Caraca! Nós tentamos salvar você. Certo, você sabia que todos iremos. Era minha culpa. Adam! Lugo! Cadê que essa parte? Vamos ver. 5.000 pessoas vivem na Divide, no dia antes que você chegou. Quantos estão vivos hoje em dia? Essa parte ficou com ele na segunda vez. O olho na doente, o tracinho no meio, não sei se dá pra ver se tem uma doente. O tracinho no meio e a rádio ao fogo, sei lá. Ficou com ele na palha de ser na segunda vez. Eles se espiraram mesmo ali. É Dems. O que? É o Adam! Ok, onde você é? O que você é? Lugo, com você? Há... lag! Porra! Onde você está? Ok, estou indo ao seu caminho. Deixa eu ver se por aqui tem. Ah, parece que não tem não. Seu filho de rapariga, viu isso? Ok, isso pode ajudar. Você pode mover? Vou deixar um minuto. Vou deixar esses caras em cima. Deixe-me aqui em cima, mano. PORRA! Cara, ele tem carinha de tudo que é lugar, velho. Que bosta! E esse carinha de tudo que é lugar, velho. Esse carinha cai logo, velho. Viado. Agora aquele velho trava. Estou carregando, bitch. Só para variar. Caraca, velho. Que parte... Tipo, a gente está rodeado de inimigos, velho. How many Americans have killed today? Wow! Que demora, velho. Opa! Contact! Shotgun! Headed this way! Kill is fucking confirmed now! Reloading! Keep them off me! Pegue me. Apenas! Apenas! Causher, Buzz! Quero-y! Poxa-la! Apenas! Eu tenho a sua parte! Eu tenho a sua parte! Vai, peguei minhas costas mesmo! Espeguei minhas costas mesmo! Fuse! Tento! Coloque-a em frente! Tô cego, hein? Ganadinha Ah ótimo, sem bala Ah, caraca Caraca, muito difícil Cara, cê segura pra não falar palavrão, véi Pô Ah, porra Esse dane, véi, que ódio Esse heavy miserável E eu joguei a granada, acho que nem pegada ele pegou direito, véi Ah, vamo lá Ah 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 Ahhh Ah 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 Me abaste! Tem um ali que eu já vi. F*** você sonha, p****! F*** me c****! Esse é outro! F***! Eu preciso você! Deus é outro! F***! Não morre não, infeliz! Deixa eu limpar a tela. Pronto, agora tu novo. Toma na cabeça, f***! Toma tu também na cabeça! F***! Calma, calma, só um pouco, só um pouco, só um pouco. Caralho! Morreu, morreu! Caraca! Droga! Consegui, p***! Caraca, só Deus sabe quanto eu sofri aqui, galera. Porque provavelmente... Vai ter corte aqui nesse vídeo que eu morri muito, véi. Finalmente eu passei desse viado. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. P***, dá pra fugir até aqui, ó. Chega, eu tô com a mão suada, véi. De tanto que eu tava nervoso aqui, jogando essa... Xilomba-lomba. Não vou dizer essa porcaria porque o jogo é bom. Mas enfim, eu vou procurar a bala aqui, que tá triste. Aqui tem bala. Não, tem granada. Eu vou trocar essa pistola. Sei que é uma Desert Eagle, mas... Caraca, o mapa desse jogo é muito grande pra você explorar. Caraca, uma lancha. Eita! Vamos nessa, o bicho chega de enrolar aqui. Finalmente eu consegui sair dessa parte, né? Tô jogando alguma coisa diferente. Agora esse bicho tava sentado ali. Do nada ele fogou no cu, aí começa a correr e não tá mais machucado. Isso é muito estranho. Eita, caralho. Onde vocês estão vocês? Eita, caralho. Lugo. Inteligência, vou pegar. Deixa eu ver o que foi. Radial Man, Tape, Street Artist. Não. Caraca, minha cabeça, pô. Tô sem cabelo já, de tanta areia, ó. Uma coisa só. Matar ela não. Viva e deixa eu viver. Yeah. Viva e deixa eu viver. Cabeça. Eu quero ele morto. Não, 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 não. Morre, não. Ah, vai se fuder, filho da puta. Tu é muito frouxo, caralho. Tu não dá nem tempo de eu correr da granada, pô. Aí é sacanagem. Vamo lá esperar a bits. Enquanto eu tô jogando aqui, já tô upando o vídeo Spec Ops 14. Espero que gostem. Bom, mas se vocês tão vendo isso, é porque vocês provavelmente já devem ter visto o Spec Ops 14 ou não, né? Mas, enfim. Descarregando do caramba. Acaba nunca mais. Tá chegando aí as férias Beat. Dia 15, minha última prova. E então eu vou jogar loucamente. Fazer muitos vídeos. Tem uns jogos aí pra mostrar, pra fazer vídeo. Vídeo. Já ia morrer, velho. Mata alguém, viado. Descer ruim. Cabeça. Mata ele, porra. Intonicamente. Mata ele, porra. Caraca, vai deixar ele me matar, é? Incoming. Cabeça Tango, abaixo Tango, abaixo Matou? Mata o sniper, meu irmão! Tô muito ruim, bolo! Tango, abaixo Tango, abaixo Bota a cabeça pra fora, foda-se Bota, bota aqui tu é meu, vai Vai tu é meu, porra Escarinha já foi lá pra casa de caralho, não deve ter mais muita coisa não, pra fazer Morre, viado Viu, você deu uma... Uma desviadinha ainda de leve Ai tá caralho Morre O cara sai lá de dentro, traz os cadernos tudinho pra cima de mim, esse... Safado Vai com essa daqui mesmo Vou entrar pra achar bala nesse jogo, vai Tá difícil, galera, de achar bala aqui Vou entrar por aqui, pelo ladinho Cabeça 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 Trava aí, foi foda Agora não fecha Foda Cabeça 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 viado quero que ele bote a cabeça de novo, é meu vamo vamo seu bosta não morreu meu irmão bota a cabeça do lado de fora que você morre velho bota a cabeça, bota, bota a cabeça, balta a cabeça, bota a cabeça bota a cabeça, dó voAI te motiva tó sem humor mmt cala a boca porra né為 eu peguei esse filho da puta Veja naquele pedaço agora! Que pedaço agora! Morre! Tango, abaixo! F***, temos outro sniper! Onde? Cadê o outro sniper? Cadê? E quando vê, eu já morro! Onde moro? Deve tava falando de vaca, né? Essa piada foi a riva! Deixa eu ver se tem coisinha por aqui! Onde é que saem esses viados, hein, véi? F***! We got one out of the open! Tango, reload! What's my back? Hold your fire! Morre! Calma, não morre não, bicho! Eu vou te salvar! Não morre, não morre, pelo amor de Deus! Não morre, não morre, pelo amor de Deus! Deu tempo, c***! Deu tempo, c***! Deu tempo, c***! Walker, nós temos um out of the open! Target neutralized! Tô sem bala de nada, véi! 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 Deixa eu ver se por aqui, eu acho! Não, o shotgun é f***, pô! Ae, pronto! Vou apagar o fogo todo mundo aí nessa bosta! Tem um filho de rapariga aqui, que eu já vi! Cadê ele? Morreu? Morreu! Vamo nessa, b***! Vamo nessa, c***! Agora eu me animei! Segura essa, viado! Chupa! Toma! Vamo nessa, c***! Focante, Lugo! Tem algum lugar que você pode escutar? Eu tenho um campeão de refúgio perto! Um chão ali até que você terminei a c***! Parece bom! Vamo regrupar uma vez... Ah, só tem uma! Começou essa musquinha aí, galera! Talvez dê o final do capítulo, não tenho certeza! Bom, Desert Eagle tá na mão! Pude ter tirado essas porra, ó! Ah, eu vou e atire em mim! Eu sou uma inteligência rara, sabe? Vocês é que não entendem! Tinha mais aqui... O negócio desse jogo, eu vou ser uma dica aqui que vai... Que eu não uso porque eu não me ligo nisso, mas... É você prestar muita atenção no cenário, ó! Ajuda muito! Mas vamo lá, Beast, ver o que nos aguarda pela frente! É essa caidinha aqui! Tem minha arma aqui! Tem minha arma aqui! Bom, galera! Se der check point eu vou ficando por aqui com essa parte que já ficou... Tipo, eu já tô jogando há um bom tempo! Mas é porque eu morri muito! Então é isso aí, bitch! O que aconteceu com a gente, cara? Nada! Nós somos soldados! Cadê ele? Ah, ela tá ali! Eu vou jogar a shotgun fora e pegar esse aqui... Não dá pra eu cair ali... Esse aqui der o check point eu pauso o Beast... É, bitch! É, bitch! Foi só falar! Bom, mas agora eu tô afim... Que viado ali vem caetando em mim, velho! Você viu a galera... O carinha ali tá fraca? Caralho, eu vou morrer, bitch! Os dois... Eu meti no mato, viado! Deu nem tempo tá vindo! Tô um puto! Por que tu foi pra folha? Só pra fazer um muro por tudo Tô um viado! Tá vendo? Parceiro de bosta! Vamos, galera! Eu vou aqui dar esse pause aqui, galera, no vídeo... Já joguei muito aqui, eu vou fazer os cortes ideais pra essa amostra, porque eu demorei muito, sabe? E nessa parte aí tá com o cara que eu vou demorar também, porque tipo, o mal saio do negócio, os caras parece que já é a mira... Tipo, claro que é automático, porque é inteligência artificial, mas a mira dos caras parece que é grudada em mim e já na minha cabeça, pô. Eu levo, tipo, na vida real, tudo bem, eu morreria com três tiros, mas em jogo, tipo, tá ficando insano a dificuldade, sabe? Então é isso aí, bitch. Eu vou deixando por aqui essa parte. Valeu!